Sei que mordida dói, minhas filhas pequenas até pouco tempo me mordiam. Na minha casa a punição se chama quarto escuro, com um lobo mau. A criança deve ser a mesma coisa do que um adulto, quatro meses. O futebol tem que ser encarado tal como ele é, ele é um esporte, ele é educativo, ele é social. Nós temos que usar o futebol para o bem, se ganhar, né? Se perder vai ser... Mas tomara que a Argentina perca antes, pronto. Nós não podemos usar o futebol para o mal, já tem muita coisa errada no mundo. O futebol é uma das coisas que ainda dá credibilidade, dá alegria, emoção para o povo. Então, o futebol tem que manter essa linha de respeito. As pessoas têm que pagar pelo que faz. É uma coisa grave para o futebol. É uma questão social importante que nós temos que combater. E o futebol faz parte disso, desse combate às drogas, do combate à violência, combate ao racismo. Eu acho que o futebol tem que servir de exemplo. E usar os bons exemplos dos jogadores. E aqueles que saem da linha têm que ser punidos. Olha, eu não só penso, como eu tenho quase certeza que a final vai ser Brasil e Argentina. Dizendo que eu senti não só a dor física daquela entrada violenta que ele sofreu, mas como também a pior das dores, que é dele ter que abandonar a Copa do Mundo, tão jovem, com tantos sonhos, um sonho com certeza dele que era esse de jogar a Copa do Mundo no seu próprio país, com a sua própria gente. Eu acho os dois jogadores fantásticos também. Mas eu acho que o Messi ainda é um pouco melhor do que o Cristiano Ronaldo. São dois jogadores que eu gosto muito de assistir jogar, fazem coisas... E estão completamente acima da média dos outros jogadores no mundo. São, sem dúvida, os dois melhores do mundo. Mesmo que eu ache ainda o Messi melhor do que o Cristiano Ronaldo. Da vida, tendo que abandonar a Copa do Mundo. Eu mandei essa mensagem, dizendo que todos nós, o país inteiro, a torcida só vai aumentar para que a Copa do Mundo fique aqui no nosso país, que possamos celebrar isso, inclusive e principalmente para ele, porque foi um grande destaque também. Os estádios estarão prontos para a Copa do Mundo, portanto não há hipótese de que algum estádio fique fora dessa Copa do Mundo. O melhor da Copa quer dizer que a gente vai ser campeão, então eu vou torcer por ele. Mas é muito bom ter o Cristiano Ronaldo, os melhores jogadores do mundo no nosso país. Vai ser realmente um nível muito alto. Quase certeza que a final vai ser Brasil e Argentina. Mas tomara que a Argentina perca antes. Pronto. E aí Obrigado.